E aí gente, beleza? O vídeo de hoje fala das ofertas da Black Friday da Amazon, como poder aproveitar a Black Friday da Amazon, quais ofertas que já estão rolando, como você pode aproveitar tudo e ainda ter cupom de desconto para economizar cada vez mais. Então vou estar falando várias ofertas para vocês, o link de todas as ofertas que eu falar nesse vídeo vão estar na descrição do vídeo, para vocês poderem aproveitar. Cada oferta eu vou explicar como que funciona, como que você pode aproveitar, como está o esquenta da Black Friday, porque a Black Friday da Amazon funciona como uma semana da Black Friday. Então vou estar falando quais os melhores links, a promoção e como que você pode aproveitar. E no final do vídeo eu ainda deixo cupom de desconto para vocês poderem aproveitar junto com as ofertas do site da Amazon. Se você quer aproveitar muito na Black Friday, ser uma das pessoas que mais vai economizar, vou estar mostrando o passo a passo de como vocês podem fazer isso. Lembrem-se que qualquer link que eu entrar vai estar na descrição do vídeo, para vocês poderem aproveitar. Estou aqui então na página inicial da Amazon, para quem não sabe, é um site que vende de tudo, então se você quer roupa, eletrônicos, comida, de tudo, vende no site da Amazon. Caso você seja assinante do Prime, tem benefícios exclusivos que vai rolar na Black Friday para vocês, caso você não é ainda assinante do Prime, tem um vídeo aqui no canal que a gente explica os benefícios do Prime e como que você pode estar assinando para aproveitar muito. Então agora que eu já falei qualquer dúvida sobre compras na Amazon, também tem vídeo aqui no canal, vamos começar as ofertas rolando a Black Friday com essa oferta aqui da página inicial, que é ofertas UAU. O que acontece? São várias ofertas que eles deixam na página para mostrar para vocês como tem várias ofertas já rolando antes mesmo da Black Friday. Então pode ver aqui que esse DVD está de R$29,90 por R$15,90 para poder aproveitar muito estar dentro das ofertas relâmpagos que estão rolando aqui. Mas vamos já começar para a primeira página de ofertas, que é ofertas para computadores e informática 25% off na semana Black Friday. O link para essa página aqui vai estar na descrição do vídeo, para poder entrar e aproveitar muito todas essas promoções. Tem desconto para notebook, placa de vídeo, processador, monitor, periféricos, gabinete, cadeira gamer, mouse, tem de tudo mesmo para poder estar aproveitando. Tem mesa digitalizadora, pode ver que tem vários que já estão mostrando aqui, vários notebooks, várias promoções. Caso você escolher escrever desconto em laptops, pode clicar aqui em ver oferta e vai estar carregando para vocês os produtos com o selo de Black Friday, igual esse notebook aqui de R$6.299 por R$4.999,00. Esse aqui de R$6.000,00 por R$4.000,00, R$4.000,00 por R$3.000,00, vários rolando com muito desconto para poder aproveitar nas ofertas para computadores e notebook. Fora que também tem as ofertas para atualizar notebook da Intel, que tem aqui no site da Amazon, você pode clicar aqui em Confira e vai estar carregando os computadores, os notebooks com processador Intel para você estar vendo na promoção. Esse aqui, por exemplo, de R$2.499,00 por R$1.999,00. Tem vários para vocês aproveitarem, alguns com o selo Prime e com a garantia que chegaria antes do Natal. Se você estiver procurando produtos para dar de presente, corre aqui no site da Amazon, que é uma ótima escolha para vocês. Para essa página que eu quero mostrar, é até 25% off em casa inteligente na semana da Black Friday. Então pode ver que são vários dispositivos para casa inteligente, tem a lâmpada, monitor inteligente, várias coisas para vocês poderem estar otimizando a sua casa. Tem as promoções exclusivas para quem é Prime, se você clicar aqui vai estar carregando algumas promoções que são exclusivas para os clientes do Amazon Prime, como falei no início do vídeo para você. Na Black Friday também vai rolar isso, então se você não é Prime ainda, corre para já assinar um mês grátis que você consegue assinar o Amazon Prime. Qualquer dúvida sobre isso, tem vídeo aqui no canal. Tem mais aqui sobre casa inteligente, várias promoções em Alexa, também na promoção. E se você quer comprar uma VAP, também está rolando a Black Friday exclusiva aqui, que você pode estar comprando pelo site da Amazon, vários descontos e alguns exclusivos para o Prime, ou seja, tudo com frete grátis. Então é aqui então, vamos para a próxima página de ofertas, mas eu não esqueci para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações e darem o like aqui nesse vídeo. Para você não estar jogando a fala com pontos de conto, promoção, forma de dinheiro, forma de economizar dinheiro, não se esqueça de comprar na internet. Eu quero aprender um pouco mais sobre isso, se inscreve aqui para você não perder nada. Vamos continuar então para os descontos que estão rolando aqui no site da Amazon. E tem esse desconto aqui, que é o desconto em ferramentas 30% off, em ferramentas e construção, na semana Black Friday. Então pode estar vendo que é várias coisas para casa, ferramenta, construção, tem máscara também na promoção, muitas coisas mesmo, para poder estar aproveitando. Tem algumas outras ofertas, tantas exclusivas para o Prime, como até 25% off, para casa, jardim e piscina e várias outras coisas para poder aproveitar. Link dessa página e de todas as outras que eu mostrei vai estar na descrição do vídeo, então não esquece de ir lá, para poder acessar tudo. Agora eu vou para a página de Black Friday da Amazon, para vocês poderem já acessar os produtos da Black Friday, antes mesmo do dia oficial da Black Friday, para acompanhar já a semana Black Friday. Mas antes eu queria dar a dica, que se você quer economizar, tanto na Amazon, quanto em vários outros sites, Cabum, Americanas, AliExpress, Shopping, entre no nosso grupo do Telegram, que vários cupons de desconto e ofertas exclusivas chegam primeiro no grupo do Telegram, para vocês poderem aproveitar. Então entre no grupo do Telegram, ative as notificações, para você receber sempre que rola cupom de desconto, ou ofertas exclusivas em vários sites. Lá já tem vários membros e corre muito para poder aproveitar. Caso no Telegram não tem problema, entre no nosso grupo do WhatsApp, que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Entre então nos dois grupos, para você não perder nada, e aproveitar de todas as promoções. Então eu vou ajudar o recado, vamos lá para Black Friday na Amazon. Estou aqui então na página de Black Friday da Amazon, para poder estar acompanhando várias promoções. Como vocês podem ver, as promoções estão divididas em categorias, então tem informática, eletrônicos, videogames, cozinha, brinquedos, ofertas exclusivas do Prime, e você pode estar selecionando para qual dessas categorias você quer ver as ofertas. Então se eu clicar aqui em, por exemplo, informática, vai estar carregando todas as ofertas de informática, para eu poder aproveitar. Cozinha, ofertas para a área de cozinha, tudo aqui para poder aproveitar muito nas ofertas da Black Friday. Tem a categoria de novas ofertas, essas ofertas que acabaram de chegar, e que dá para aproveitar principalmente com a Black Friday. Por exemplo aqui, 4 camisetas básicas, de R$120,00 por R$65,00. Oferta que termina daqui a algumas horas, então vai sempre estar atualizando essas ofertas novas aqui, a semana inteira. Então essas ofertas que eu estou mostrando hoje, elas vão se atualizar amanhã, depois de amanhã, então o link vai sempre estar se atualizando também na descrição do vídeo. Por isso, caso você queira ter acesso à semana da Black Friday, essas promoções, clica no link aqui da descrição do vídeo, para vocês poderem ter acesso a todas essas promoções. Pode ver que é muita coisa mesmo, tem esse aqui, Fire Stick da Alexa, rolando com muito desconto. Vou selecionar aqui para mostrar para vocês, esse que está entre R$349,00 por R$189,00, R$200,00 de desconto. E eu ainda consigo com frete grátis, e chegaria em um dia com o Amazon Prime. Então é bem legal de estar aproveitando, tendo o Prime ou não, o frete da Amazon é muito rápido, então se você quer aproveitar muito, vem aqui para o site da Amazon. Voltando aqui então, para mostrar para vocês como são várias ofertas, mesmo em várias categorias, tem livros e e-books também, já na Black Friday, tem um livro de R$78,00 por R$42,00, é muita promoção mesmo, brinquedos também na promoção. Então para você poder aproveitar as promoções da Amazon, o link vai estar na descrição do vídeo, para Black Friday, de até 60% de desconto. E já deixo aqui então para vocês, link para cupom de desconto, caso você não saiba como utilizar cupons com a Amazon, tem vários vídeos de tutorial aqui no canal, então vocês aproveitem aí, para estar vendo como que utiliza o cupom da Amazon, porque é diferente de outros sites, mas o link para acessar o cupom de desconto, também vai estar aqui na descrição do vídeo, para você acessar todos esses cupons, em várias categorias, como casa, eletrônicos, beleza, cuidados pessoais e várias outras. Então, além das funções da Black Friday, cupom de desconto aqui na Amazon, link na descrição do vídeo, qualquer dúvida, os vídeos aqui do canal, ou deixa aí nos comentários, que a gente ajuda vocês. E aí Obrigado.